Gente, eu e o Kaique, queríamos estar na nossa conversa particular de adultos. Eu vou compartilhar essa conversa com vocês um pouco. Falei pro Kaique, Kaique, não entra muito na minha cabeça, mas aí você vai falar dos seus planos. Mas enfim, não vou pular os planos, né? Não, a galera precisa entender a questão do seu carro também, entendeu? A galera pergunta muito, tipo, e o carro da Tainá? Pode falar, pode? Pode! Pera, 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 mas antes de tudo... Oi, gente, e a todos bem-vindos a mais um vídeo! E hoje é um vídeo totalmente diferente, porque vamos ter uma conversa, compartilhar com vocês uma coisa que normalmente a gente não falaria. Vamos começar pela primeira questão. Tainá, por que você ainda não comprou o seu carro? Gente, eu não comprei meu carro porque tem... Vamos dizer que três motivos que ainda não incluem o meu carro. Um, porque ainda não tem dinheiro mesmo. Dois, porque a gente tá mobiliando uma casa e vai medir dinheiro. E três, porque queremos ter filho. E hoje em dia, plano de saúde está muito caro. A gente quer ter filho, então atualmente a gente paga um plano de saúde, um plano de saúde bom. Gente, nós nunca falamos isso. Ó, vamos lá, gente. Nossa, esse vídeo aqui não era pra existir. Parar de filmar isso, só parar. Sim, eu e a Tainá planeja ter filhos. A gente já decidiu, chegou o momento, chegou a hora. Eu sempre conversava com a Tainá que eu queria ter um filho quando a gente já tivesse a nossa casa. Eu quis primeiro do que o Caíque ainda ter filho. Eu sempre preocupado, tipo, porque eu queria que meu filho tivesse um quartinho, tivesse um lar. Não a gente ter um filho e ficar pulando de galho em galho. E aí a gente comprou a nossa casa e hoje a gente já decidiu que está na hora. A gente quer ter o nosso filho. A gente paga plano de saúde, que não é barato. Exatamente pra quando vier o cotoquinho, a cotoquinha, a gente não ter aquele gasto absurdo com maternidade. Então esse é um dos motivos também, né, que a gente ainda não comprou o carro da Tainá. Outro motivo que a Tainá não citou é exatamente os gastos que você tem com o carro depois de você comprar o carro. Porque se a gente quisesse comprar hoje o carro, a gente já tinha comprado. Comprar dá pra comprar, a questão é o gasto que ele vai dar. E a gente já tem um carro. Então quando surgiu a ideia da gente comprar meu Fusquinha ou a Brasília, a questão seria o seguinte, como eu comentei no último vídeo com vocês. Eu vou ficar com o Fusquinha ou com a Brasília. O outro carro seria pra Tainá. Por que pra Tainá? Porque a Tainá anda muito mais que eu. Eu sou muito difícil de sair de casa. E eu já tô muito satisfeito, pô. Tendo um carrinho antigo, arrumadinho. E eu me sinto muito mais feliz do que uma BMW. E aí a gente tava conversando aqui o seguinte, que eu falei pra Tainá. Falei, ó vida, se eu pegar a Brasília, eu vou fazer o quê? Eu vou vender a BMW. Com o dinheiro da BMW, eu vou comprar um Honda Fit, que é o sonho dela. Eu vou comprar o seu Honda Fit à vista. E aí a gente não vai precisar se preocupar com parcela. E eu vou pegar o restante do dinheiro, vou comprar a Brasília. E o restante do dinheiro que faltar, a gente vai investir na nossa casa. E aí que entra o início desse vídeo. Aí quando o exemplo que eu posso... Não, Tainá, seu marido tem que ir para roubar a Caíque. Não, o Caíque é uma Brasília. A Caíque, uma Brasília não. A Brasília da placa preta. Nessa decisão do Caíque, o que eu falo? Eu não vejo sentido do Caíque prender o carro dele. Eu não tenho a necessidade pessoal de ter um status por estar andando num carro importado, num carro caro. A X1 foi um sonho de infância que eu sempre quis ter. E a gente já realizou esse sonho. Atualmente, eu vejo que a X1, ela empata um pouco. Por quê? Porque a Tainá tem medo de andar nela. Exatamente porque tudo nela é caro. Essa batidinha que deram aí, vocês viram aí que nem foi uma batida tão grande. Que tá rendendo um prejuízo de 30 a 40 mil reais. Imagina, pô. A Tainá vai no crossfit, no dia normal. Aí vem o Fio de Deus, bate no carro, vai embora. Dá pra gente ter a X1 e ter a Brasília. Só que não vale a pena a gente pagar, tipo, não sei quantos mil de IPVA só pra ter o status de ter um carro importado. Aí a Tainá, ela não acha certo, eu vendei o meu sonho pra meio que realizar um sonho dela. E de brinde, eu começar a andar de Brasília. Não, mas o Honda Fit ia pensando em tudo. E tu ir em Brasília? Isso. Ele tá ficando velho, tá ficando sem juízo. Ah, gente, eu sei lá, eu acho que tem que viver a vida. Fez uma coisa, depois faz outra. Como eu tô comentando com vocês, eu não vejo sentido em só ter um carro caro na garagem. Porque se eu compro o Honda Fit pra Tainá, né, à vista, a gente já pula essa etapa de juros, né, aquela coisa toda. O IPVA é muito mais em conta, é muito mais barato. A manutenção é muito mais em conta, é muito mais econômico, o seguro é muito mais barato. E o principal de tudo, a gente vai estar realizando um outro sonho. Que é o sonho da Tainá. Eu acho que vale muito a pena. O Honda Fit não vai ser um antigo, vai ser um Honda Fit dos novos. E de brinde, a gente ainda vai pegar o restante do dinheiro pra mexer na casa. Fazer alguma coisa que a gente tem vontade. Sem contar que é tudo à vista. E não vai ter parcelas ali no final do mês pra, né, azucrinar a sua cabeça financeira. Eu acho loucura. Você não ia ficar feliz em a gente comprar o Honda Fit? E você poder voltar a ser como era quando tinha um ponto? Pouco, eu não tenho mais tanta liberdade igual eu tinha. Mas mesmo assim, sei lá. É, porque sabe o que parece? Você subiu 30 degraus e agora você vai descer 15. E se você ver que eu com a Brasília, eu tô muito mais feliz, muito mais satisfeito do que ter uma X1. Aí eu vou lá, caramba, realmente fez bem pro Kaique. Porque assim, gente, se atualmente a gente for ter 3 carros na garagem, eu não vejo sentido nenhum isso. O que que vai acontecer? Não vai dar pra continuar pagando plano de saúde, porque o plano de saúde aumentou, tá muito caro. Eu não tenho plano de saúde. É plano de saúde só pra treinar, porque acredito que vai nascer dela, né? E aí eu vou continuar de X1, por exemplo, compro um carro pra treinar. O que que vai acontecer? Eu vou estar com um carro muito caro na garagem, onde a manutenção é muito cara, o IPVA é muito caro, tudo é muito caro. E a Tainá vai estar com um carro dela, que vai ser uma alegria muito grande, porém com uma dívida, né? Pagando todo mês e preocupado porque tem o plano de saúde. Se for pra gente ter o nosso bacuri hoje, eu acho que a melhor coisa é a gente vender a X1, comprar um Honda Fit, eu já vou comprar meu Brasília de qualquer jeito e o dinheiro que sobrar a gente investe na nossa casa. Seu plano de saúde é visando a maternidade. É visando a maternidade. Por isso que é um plano de saúde um pouco mais caro. Mas vai dar certo. Cê vai ver, cê vai ver. Ih, eu tô arrumando o cara mais louco da vida. Eu tô assustando, eu tô assustando. Então esse vídeo tem muitas revelações. Sim, a gente quer ter o nosso filho. Vamos vender a X1 e, além disso tudo, vamos comprar o carro da Tainá da forma correta, sem fazer dívidas desnecessárias. E vamos também comprar a nossa Brasília. Tem uma novidade. Outra? Qual que é a novidade da nossa casa? Ah, isso eu não posso contar, não. Não, você tinha que contar pra deixar um marzinho de quero mais. É o que eu tô pensando? É. Tá bom, eu vou contar. Aí vocês vão me perguntar assim, Kaique, e os móveis planejados da casa de vocês? Os móveis planejados, a gente já fechou, já tá tudo certo. Os móveis planejados já estão sendo feitos. E logo, logo, a gente vai lá na fábrica pra gravar pra vocês os nossos móveis sendo feitos. E às vezes eu vejo assim a galera comentando, Nossa, Kaique é louco. Vai comprar um carro velho e não tem nem móvel na casa. Os móveis estão sendo feitos. É uma coisa de cada vez. O problema é que a gente não fala tudo, porque nem tudo tá 100% certo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Um vídeo que normalmente eu não ia gravar. Só gravei porque... Vamos compartilhar isso com a galera? Porque eu vejo muito comentário com dúvidas. E é isso. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. E é isso. Agora eu vou assistir aqui o babado aqui, ó. Gente, bom dia. Estamos aqui no dia seguinte. Não sei se vocês perceberam ontem que o áudio da gravação tava horrível. Horrível. Não só ontem, né? Quando a gente pegou a câmera lá no shopping, eu já saí gravando com essa câmera nova e eu esqueci de configurar. Então ela tava toda desconfigurada e aí o áudio ficou ruim. Agora estamos indo ali no mercadinho do condomínio pra gente comprar ovo, né? Porque não tem ovo bem em casa. E a Tainá precisou de ovo pra fazer umas receitinhas. Pra gente vai lá comprar ovo. Que eu vou tomar café da manhã também. O cheiração é essa aí. Vambora. Você vai ficar com o nariz doendo, pô. De tanto cheirar. Bora cortar caminho. Vamos por aqui mesmo. Não tem que dar a volta todinha ali. Vem de ovo aí? O Zé foi quem construiu a ilha lá de casa, gente. Só pra vocês entenderem quem é. Como é que tu tá falando cocô não, né? Véi, tu tá falando cocô. Trouxe a colinha não, pô. Ixi, Maria. O que eu vou fazer com vocês pra eu entrar lá dentro? Véi, nem pensei nisso. É só pra comprar um ovo, pô. Aí alguém vai falar que eu abandonei os cachorros. Pronto. Ah, o ovo ali, ó. Olha o ovo aqui, ó. Ah, tô cansado, véi. Valeu. Bicho, pensa num ovo caro. Eu imaginei. 12 ovos, 15 reais. No sonda, 16 reais, 20. Antigamente era 30 ovos, 10 reais. A bandeja com 30 ovos e 10 reais. Tô me arrumando, coloquei minha roupinha, calça, camisa. A gente tá saindo agora pra resolver algumas coisas. E eu vou continuar registrando tudo que foi acontecendo e compartilhar com vocês no próximo vídeo. Já vou ficando por aqui. Um beijão no coração de todo mundo. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, se inscreve nos próximos vídeos. Tchau.